E esse é o sistema de drenagem que nós estamos utilizando aqui, aqui nós temos um tubo de 100, ele vai recolher toda a água de grelha, aqui é um ponto de coleta de água depois do concreto pronto, e esses furos aqui são para coletar a água que vem do solo, como assim é que vem do solo? Aqui o solo é rochoso, sendo assim quando chove a água vem, vem, sobe, sobe e fica parado naquele ponto ali mais ou menos, ou seja, virar um rio nesse ponto porque não tem a água escoar, com esse sistema de drenagem a gente vai conseguir encaminhar toda ela, então o tubo de 100 vai ter duas funções, escoar água de calha, água de grelha e também a função de drenagem. Para você que não me conhece, meu nome é Jumar Lacerda e eu vou estar ajudando vocês nesse sistema construtivo de drenagem, vou dar o passo a passo aqui nessa obra que eu vim fazer a consultoria, porém não é minha, então aqui vai ser feito o sistema de drenagem, mas eu só estou fazendo o acompanhamento dessa etapa, as outras não faz parte do meu processo construtivo, beleza pessoal? Então aqui como foi feito? Como esse aqui é o ponto mais baixo da laje, a gente tirou o nível daquele ponto, tirou o nível desse ponto, aqui a rocha é mais baixa, ou seja, é aonde tende a juntar mais água, aonde a gente consegue escavar até chegar nela. E essa laje também, ela vem caindo de lá para cá, então lá atrás tem um leve morro ali, aonde a água vem e vem descendo tudo para cá, daqui a laje vai para a rua e encaminha, isso aqui é um lote de construção, então todas as partes estão sendo feitas agora. E se a laje é inclinada, a gente coloca o tubo em cima da laje, então aqui, vou mostrar para vocês, a gente colocou a areia para o lado de baixo do tubo, então você cavuca aqui, coisa de 5 centímetros já chega na laje. A areia foi para regularizar e não deixar o cano baixo, se não regulariza, ele fica gangorrando e não chega no ponto. E aqui, para o lado de cima, a gente fez todas essas perfurações aqui, simples demais, foi passado o cano fora a fora, com a furadeira, com esse modelinho de ponta aqui foi furado, certo? Vários pontos de furo, para quando a água subir do solo, que vai estar abaixo do concreto, drenar e ir para o escoamento. Aqui, o que a gente tem é a manta, essa aqui é a manta bidim que eu falo para vocês, é uma manta que impede de cair sujeira dentro desses buraquinhos aqui. Como aqui vai encher de água, vai misturar com terra, vai misturar com areia, ela tende a entrar no buraco e às vezes até entupindo esse cano. Se a gente coloca a manta bem colocadinha aqui, tudo certinho, a água vai passar e todos esses materiais de areia, pedra, vai ficar fora da manta, ou seja, nunca vai dar manutenção nesse sistema construtivo aqui. E esse sistema aqui foi o mais barato que a gente encontrou. Essa manta aqui, saiu um metro linear R$ 5,00, ou seja, já serve para fechar todos esses buraquinhos aqui. A gente tem também, vou deixar na foto aqui do lado, um outro sistema, onde não precisa perfurar o tubo. Vai ser outro tubo, é um tubo preto, todo perfuradinho, ele é próprio para fazer drenagem. Mas como aqui já teria que passar essa coleta de água, essa tubulação para coletar a água da calha e do fundo, e coletar alguns pontos de ralo, a gente já aproveitou. Já aproveitou, então vai ser dois em um. Vai ser coleta e drenagem. E dessa forma a gente consegue economizar, e muito. Uma barra de cano hoje dessa aqui na minha região, está aproximadamente R$ 90,00. Aquele outro tubo preto, ele está R$ 20,00 um metro. Aqui dá quantos metros? 20 metros. 20 metros linear. 20 vezes 20 ia ser R$ 400,00 para colocar do lado desse outro cano. Então com essas perfurações a gente economiza nisso. A gente só coloca a manta para não tampar esses furos aqui e já economiza. E agora pessoal, vou mostrar para vocês ela funcionando. Vamos imaginar que vai chover, por exemplo. Aqui a gente já fez um teste. Jogamos um pouco de água aqui em cima da manta. Está vendo? Jogamos um pouco de água para ver se realmente está fluindo. Porque em volta dela é colocada a pedrinha para que facilite o escoamento de água. Dependendo do lugar, é bom você colocar até umas pedras maiores. Só que a gente tinha essa aqui e foi colocado essa. Eu vou ali fora e já vou mostrar para vocês como que funciona. Olha só, aqui eu já estou para lá de fora. O tubo está ali fora, fora. E aqui ele vai sair acima do nível da rua. Vai sair na calçada. Depois vai ser feito o concreto aqui. E ele vai ficar embutido até chegar na rua. E ali, ele vai jogar um pouco de água para vocês verem o funcionamento. Então não tem nenhuma entrada de água. Somente a perfuração está com a manta e pedrinha em volta. Olha como é que funciona. Pode jogar aí. Olha aí. Ele vai jogando espalha em cima do cano, está vendo? Jogando normal em cima do cano. Como se estivesse jogando no cano mesmo. Olha a potência que vem a água aqui. Está vendo? Então toda a água que exceder, que não for para o lado de baixo do cano, que ela tende a subir. Quando ela começar a subir, ela vai entrar nas perfurações que a gente fez para lá de cima e encaminhar por aqui. Então qual o cuidado que a gente tem que ter? Desse ponto para cima que a gente faz a perfuração. Só na parte superior. Para que na parte inferior, a água tenha o caminho dela sem dar nenhum vazamento. Se acaso você furar na parte de baixo, vai acontecer ao contrário. Quando você for lavar a calçada, quando a chuva for baixa, qualquer ponto que for molhar, ao invés de coletar a água da terra e encaminhar para cá, ela vai coletar a água da calçada, onde vai ter os pontos de ralo, e vai jogar para a terra. Então aqui é toda uma área úmida. Tem que tomar cuidado com isso. Então fura só daqui para cima. Na hora da perfuração, toma bastante cuidado. Eu vou ali e vou mostrar o quanto é rápido fazer essas perfurações. Estando com a ferramenta certa, é rapidinho de fazer perfurações. Como eu disse para vocês, aqui não é uma obra nossa. Então quando você for fazer escavação, livra pelo menos uns 10 centímetros da coluna, para não mexer na estrutura. Então o correto seria o tudo tampouco para cá. Eu já vou orientar o cliente a mexer nisso também. E agora pessoal, vou mostrar para vocês eu perfurando aqui. Mostrar o quanto é simples e o cuidado que você tem que ter. Aqui, já foi feita a perfuração, depois o ajudante vai fazer todas elas, porque é muito simples de fazer. Não compensa a gente ficar fazendo. Mas o cano já está em um lugar com a inclinação certa. O cano não pode estar congolrando e tem que estar com a queda correta. Já está com a areia em volta, para poder encaminhar e ficar tudo bem alinhadinho. Agora é só vir fazer as perfurações. Então mais ou menos, a cada 3, 4 dedos, você faz a perfuração. Então aqui eu venho fazendo assim. Se você olhar, eu forcei para baixo, mas segurando para não atingir lá embaixo. Então você faz a pressão. Quando estiver quase furando, você segura para ela não ir. Então é uma mão indo e a outra voltando para não perfurar a parte de baixo do tubo. Olha aí pessoal. Então aqui foi um pedacinho que eu fiz para vocês verem. Jumar, eu posso usar uma furadeira menor, um diâmetro menor aqui. Esse diâmetro tem 2 centímetros. Essa perfuração aqui está excelente para nós. Se você faz um furo menor, o que vai acontecer? Não vai ter espaço para água entrar. Você tem que fazer a quantidade de furo, que é a água que subir, suporte e drene ela. E vai embora. Se o furo for de 10, 15 milímetros, não vai dar conta. Então você faz no mínimo com 2 milímetros e faz bem próximo, igual está aqui. Tem muita gente que faz também com a maquita. Só que a maquita, a espessura é 2 milímetros. E a largura você pode escolher. Pode fazer vários cortes no cano, mas o melhor é fazer o furo. O redondo, ele pega mais espaço do que passando a maquita e fica mais garantido. Aqui você pode furar à vontade sem ter problema nenhum. O cuidado é esse, segurar para não furar a parte de baixo. E o detalhe muito importante pessoal, é colocar a manta. Aqui, vocês podem ver que a manta foi bem colocada. Então depois da perfuração fora a fora, você desconeca o cano. Já vai estar na inclinação certa por causa da areia. Passa essa manta em volta. Aqui deu uma, duas. Tem três camadas dela. Ou seja, vai proteger para quando essa água subir, que misturar com a areia, misturar com terra, ela não entre na perfuração do cano. Então aqui a gente está com a areia. Você pode jogar aqui, que ela vai tampar todo o cano. Vamos jogar terra aqui, vamos jogar areia, depois que colocar a pedrinha. Então coloca a pedrinha, mas quando encher de água, vai misturar tudo. Quando misturar tudo, essa manta vai impedir de entrar sujeira dentro do cano. Então três camadas de manta é o suficiente. Vai ficar top, senão vai ter problema depois. Aqui a gente tem as pedrinhas. Vou mostrar para vocês. Aqui a pedrinha já está colocada. Aqui pessoal, as pedrinhas já estão colocadas. A gente usou aqui a pedra de meia, que é o que tem na obra e foi mais fácil. Mas se você puder colocar pedrinha assim, que é uma pedra desse tamanho, você encaixa inteiro e depois coloca essa pedra meia. Todo tubo deve ser colocado com a pedra meia. Por quê? Para drenar. Quando você joga uma água na pedra, a água escoa fácil. Quando você joga na terra, ela sobe, que é o que acontece nesse solo aqui. Então sempre pedrinha em volta do tubo. Então esse é o macete principal para você conseguir fazer a drenagem no seu terreno sem ter dor de cabeça. Qualquer coisa que fuja disso aqui vai dar problema. Com esse lugar é onde a pessoa fez a drenagem, só que não deu queda no cano. Então o terreno estava nivelado, a parte da laje. Foi feita a drenagem, só que a parte que sai a água estava mais alta. Ou seja, tem que ter uma inclinação para essa água conseguir sair. Se ela fica mais alta a renda dela, toda a água vai ficar retida até chegar no nível superior e expulsar ela. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Muito obrigado por acompanhar nossos vídeos. Tamo junto e até a próxima. Valeu!